Onde você vai parar com esta solidão? Em seu rosto transparece a dor do coração Como um príncipe ouveiro triste disfarçar Nem me fria Caminhando em toda pressa sem ver onde Chora sem que alguém te dê Isso é natural De alguém que desprezou a paz E veio remorar Tu dizes não tem mais remédio pra curar Meu peito Com tudo a uma esperança Onde você pode ser livre Vamos ver Livre, 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 livre Entrega tua vida a Cristo e serás livre Contigo faz uma aliança Tu nasce tão como criança E já eras livre Livre, livre, livre E já eras livre Vem cá Você aqui Que quem não tem mais Rezou a paz e veio o temporal O dívida não tem mais rever de procurar Meu médio Contudo há uma esperança O santo pode ser livre O santo pode ser livre Pode ser livre Encarga a tua vida triste Tu esperas, tu espera-me Contudo há uma aliança O santo pode ser livre O santo pode ser livre Oh, 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 oh Livre Vos estão livre Livre, livre Eu sou livre Aleluia Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre